A paz do Senhor queridos, por vezes Deus vai permitir nós passarmos por momentos de dificuldades e até mesmo de impossíveis para que aprendamos a confiar no seu poder. Quantas vezes na hora da dificuldade nós tomamos a atitude errada? Ao invés de confiarmos no poder de Deus, de clamarmos o seu nome, nós começamos a murmurar e achar que tudo irá dar errado na nossa vida. Mas o Senhor, Ele nos permite enfrentar impossíveis para que possa suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz que um certo dia o povo, quando tirado do Egito, passou pelo deserto. E quando isso acontecer, Deus permitiu que eles ficassem sem pão. Eles não tinham o que comer, só para suprir as necessidades do povo, mandando o maná do céu. Deus, por vezes, permitiu aquele povo ficar sem água para beber, só para que pudesse operar o milagre na história deles, fazendo a água jorrada rocha. O Senhor, Ele manda te dizer, quando você passa por um impossível, não é Deus querendo fazer com que você venha a ser destruído, é Deus querendo fazer com que você venha a se render ao poder dEle. Então, em meio a esse deserto que você está atravessando, em meio a esta dificuldade que você está passando, mantenha a tua fé, crendo que o teu Deus é poderoso para fazer milagres, assim como o povo de Israel recebeu o maná do céu. O Senhor manda te dizer a tua providência, vem dEle, vem lá de cima, vem da mão do teu Senhor, assim como Deus fez com que a água jorrasse do deserto. A nossa rocha, ela é Jesus Cristo de Nazaré, e a água do povo no deserto jorrou exatamente da rocha. E na vida do crente não é diferente, a água dEle vem da rocha, que é Jesus, a providência dEle vem de Jesus, aquilo que Ele precisa, quem opera é Jesus. E o Senhor, Ele manda te dizer, aprenda a confiar em meio a esta situação, aprenda a colocar nas mãos do Senhor as tuas inquietudes, aprenda a entender que o teu Deus é aquele que ainda opera milagres na terra. Então, aquieta o teu coração, descansa no poder do teu Deus, e confia que Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode. Quando você pensa que não tem mais jeito, o teu Deus entra com providência. E até parece que não tem mais jeito, mas a providência, ela chega na tua casa. Ela chega na tua história, ela chega na tua família. Deus sustentou uma nação inteira, com pão descendo do céu, e água brotando da rocha de forma sobrenatural. Não imagina que o teu Deus vai te abandonar agora. Apenas passa pelo deserto glorificando, exaltando e bendizendo o nome do teu Senhor, porque é Ele quem vai entrar com providência na tua vida. Apenas creia, e no deserto não murmura, porque quem murmura morre no deserto mesmo. Mas quem adora e confia no poder de Deus, sai do deserto pronto para alcançar as promessas que o próprio Deus lhe fez. Então, neste deserto, aprenda a agradecer, a glorificar e a adorar o nome do teu Senhor. E Ele vai suprir as tuas necessidades com providências que vêm no sobrenatural. Guarda esta palavra no teu coração. O Senhor era contigo. Amém! 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 Amém!